A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. As 11h59 da noite desta sexta-feira, encerram as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, de 2016. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site enem.inep.gov.br e preencher a ficha de inscrição. É necessário ter em mãos o número do RG e do CPF do candidato, além de um endereço de e-mail válido e ativo e o número de um telefone celular, para que o Inep possa entrar em contato. Ainda no momento da inscrição, o candidato deve escolher se quer fazer a prova de língua estrangeira em inglês ou espanhol, e a cidade na qual fará a prova. Os estudantes terão ainda até quarta-feira, dia 25 de maio, para pagar o boleto de inscrição em casas lotéricas, agências dos Correios ou em qualquer agência bancária. Música Música